Oi pessoal, tudo bom com vocês? Quanto tempo de novo? Pessoal, lembra que eu falei que esse ano eu tava animada pra decorar a casa pro Natal? Já animei, já desanimei, agora já animei de novo E agora eu vou começar a caçar pela casa coisas da decoração de Natal Vou pegar, vou juntar tudo aqui num canto Ai meu Deus Essa lâmpada tá aqui não queimando Ai ela fica piscando Vou pegar Vou juntar tudo aqui nessa mesa Porque eu sei que tem coisa espalhada por aí Vou ver se nessa gaveta aqui tem alguma coisa de decoração pra casa Eu acho que tem Não, aqui é decoração pra casa porque não é decoração de Natal, sabe? Nada de Natal aqui Acho que eu sei onde estão as coisas Mas tô vendo se tem alguma coisa por aqui primeiro Tá, tem nada aqui embaixo Vamos lá em cima? As coisas de Natal estão lá em cima Vou ter que pegar a escada Vou ter que pular a janela Porque lá em cima tá tudo fechado com as duas gatas Essa porta ali nem precisava tá fechada Essa aqui, ó Isso aqui é mais por causa das crianças Porque o gato passa por ali Vou ter que pegar e pular aqui essa janela Porque aqui embaixo tem umas bolsas Tem certeza de Natal ali Nossa, uma vasilha de ração boa ali Pegar pra usar Ai meu Deus Que bonitinho Ele tem uma linha de garra na minha perna Me larga Só que arranha Tem que dar uma arrumada aqui Tem que fazer essa bagunça aqui, gente Tá vendo cadeira comida Coisa de cadeira no chá Coisa de papelão São eles, tá? Então não fica achando não São eles que pegam e fazem essa bagunça aqui Você me larga Você me larga Você me solta Me larga Agora Gente, tudo que eu venho pra cá Que eu começo a mexer com os gatos Eu não faço mais nada na minha vida Olha que bonitinho Agora ele agarrou a outra perna Solta Me solta Ai 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 Que bonitinho Esse aqui é o Tag Ele gosta de ver Celular, televisão Ai Ai Desde que o Fê tava aqui Fê Esse aqui é aquele que ficava assistindo coisa no seu celular Anda, me larga Ele gosta de assistir coisa Aproveitar que eu vim aqui no quarto, gente Não sei como vai estar quando vocês verem esse vídeo Mas mostrar como é que tá a pintura Olha Olha Já pintei toda a sua parte de rosa claro Nem parece muito rosa na câmera, né? Nossa, parece branco Gente, parece branco Tá super rosa Se eu consigo mexer pra vocês Tá vendo a rosa? Tá rosa demais Só que é só a primeira de mão Esse tá branco Vou trocar a câmera, ó Quer ver branco? Ó, agora dá pra ver o contraste Tá vendo? Essa é só a primeira de mão, né? Tem a segunda pra ficar uniformezinho bonitinho Mas, ó A parte da rosa clara tá toda Top, top, top Tô pintando com rolo, tá, gente? E peguei a escada aqui E vou lá Pular um bolo Tá, vou ver o que eu posso achar ali E mostro pra vocês Tem bola, acho que tem árvore Acho que é minha árvore Já senta Certo É, gente Aqui só tem isso Mas tem outro lugar A gente tem mais coisas Deixa eu descer essas duas bolsas Eu sei que tem muito mais coisas Já sei até Onde eu acho que tá A gente vai ter que ir lá em cima Na kitnet Lembrando da kitnet A gente vai ter que ir lá Gente, a gente vai levar um tombo aqui Misericórdia E agora vai lá embaixo Bem na hora que o ônibus tá passando Só hora de tropeçar na hora que o ônibus tá passando Pessoal, não reparem a bagunça Olha, achei Achei que foi coisa de Natal Reparem não, gente Isso aqui é uma geladeira que eu comprei usada Que em breve eu vou usar Aqui é uma caixa só de verde de Natal Isso aqui a gente vai abrir lá embaixo Essa aqui, se eu não me engano É a árvore de Natal da minha mãe Ela deve buscar esse dia Ai, que nervosa Ai, meu Deus Gente Vocês podem achar que eu fui escuro Mas eu tenho muito medo de aranha Assim Eu não tenho problema de matar se precisar, né Mas que eu tô no desespero com aranha eu tenho Tanto que eu ia vir faxinar aqui Eu vi que tinha algumas aranhas pernudas Eu falei, Deus me ligou Ver alguém pra faxinar aqui, nem vim Agora eu puxei a árvore Ele tinha uma aranha da caixa pernudona Ai Não sei pra onde ela correu também Bem emocionante de Deus Nessas caixas aqui Eu acho que são umas coisas de Natal Eu separei pra... Mas eu acho que não são coisas de Natal, não Tá, eu vou levar essas coisas de Natal Bora, gente Passou uma emoção demais aqui Pode gravar aqui, gente Vou ir fora Gente, vamos torcer pra mim? Vamos torcer comigo? Quando tem aranha aqui? Vamos Escuridão Parece que essa casa tá cada dia mais escura Vou trocar essas lâmpadas Usar a ideia de vocês Colocar umas lâmpadas de emergência Vamos ver primeiro o que eu acho que é a árvore Tá tudo assim, gente É meio empoeirado Meio de qualquer coisa Porque eu fiz mudança E ó Sinceramente Lixo Na casa de pobre É uma coisa que tem muito Aqui então Na hora que eu começar a arrumar Certos lugares Que o lado aqui te mexe É melhor que vai ser o de lixo Vamos ver Tá embalado direitinho, né? Deixa eu ver se começou a dar um tocão Vamos ver se a árvore tá inteirinha Vamos ver se é árvore, né? É árvore, gente Tá inteirinha Se tá faltando alguma coisa Por isso que é bom fechar bem fechadinho Pra não entrar bicho Depois de um ano guardado isso Achei uma guirlanda aqui Até com etiqueta ainda Ho, ho, ho Que dá uma lavada Não falta aqui a porta A minha guirlanda Ai, os pezinhos estão ali É, a árvore tá toda aqui Essa é a minha árvore Se eu não me engano Eu comprei Na época do feito Eu vou lá comigo lá Na outra casa E ela, acho que é de 1,5 Pesadinha Lembra daquele vídeo Acho que foi em 2017 Eu e o Fê montando a árvore do Natal Aquele vídeo saiu numa TV Saiu num canal, não lembro O pessoal que me falou Saiu numa gente TV Na Recursa Um pedaço desse vídeo Ó Só botei essa pra ver Se o pé tava direitinho Que eu não vou montar agora não Vou continuar olhando O que que tem aqui É capaz De eu ter que comprar Mais um desenfeite pra árvore Porque eu só vi uma sacaninha pequenininha, ó De enfeite Nem sei se é tudo em frente Que tá aqui Olha aqui o ângulo Desse vai pra piscabusca da árvore Botar piscabusca do lá Que fora é muito caro É muito, muita área grande É a hora de piscabusca Que eu tô vendo, ó Essa aqui parece que é a maior Se tiver que sacar mais bola Eu vou levar pra vocês Numa loja que abriu Aqui em Friburgo Nossa Que loja Um lojão, né Vende tudo Cada tipo de coisa Vende muito Tem muita coisa de Natal As preços são Bons Ah, me lembrando Sabe que época Trabalhei na Americanos Não na época de Natal E eu fiquei Na época do Natal Trabalhei lá Responsável Por decorar Todas as árvores Da loja E aquilo era o sonho Imagina você poder ir pra uma loja Escolher a árvore que você quiser Escolher os enfeites que você quiser Gente, vocês imaginam isso Então eu peguei uma árvore branca Fiz toda de colorido Tipo rosa, azul, verde Peguei outra árvore dourada Fiz de não sei o que Peguei umas árvores De não sei quantos metros Então Muito legal E eu ia pela loja A loja tava toda, né Com as prateleiras lá As Os enfeites E eu podia escolher os enfeites Que eu quisesse Então eu pegava assim E eu fazendo Como se estivesse fazendo compras Não é que vem desenfeite já Você escolhe Então eu podia fazer Eu fiz uma árvore só dourada Fiz uma só prateada Então você podia escolher Eu que você Fiz uma só vermelha Com dourada E foram várias árvores A loja enorme Lá de shopping De capo frio Então eu ia nas prateleiras Escolhi Foi um sonho Só sei que eu ia escolhendo O certo era fazer assim Aí tá Peguei esse pisca-pisca lá Aí vou botar ali na árvore Eu guardava a embalagem A embalagem era colocada Dentro da caixa De papelão Que vinha a árvore Entenderam? A árvore vem numa caixa E os enfeites A gente botava dentro Só sei que tinha cliente Que comprava a árvore Decorada inteira Então na hora Era só a gente pegar Aquela caixa Onde eu botei Todas as embalagens E os enfeites Que eu usei dentro Passava Normalmente a gente já calculava antes Então tinha cliente Que levar a árvore caríssima Mas já pronta Do jeito que eu decorei E eu ficava tão orgulhosa E era caro A gente não era barato não Porque era todo decorado Às vezes era grandona Umas pequenininhas também Só sei que eu decorei Todas as árvores Todas Esse aqui não ligou não Deixa eu ver se tem que apertar aqui Não, esse aqui não está funcionando não Está balançando um negócio aqui dentro Normalmente quando tem um negócio Balançando dentro Está com defeito mesmo Mas depois eu vou dar uma olhada E tenho só esses defeitos aqui Tudo vermelho, colorado Tem uns tamborzinhos Os papai noezinhos Os presentes Umas pinhas Mas é tudo pouca coisa Esses enfeites Chega e bota na árvore E não parece que tem nada Porque não enche muito Outra coisa Tem um arcinho Nossa, tinha árvore Que eu botava uns laços Dois de tamanho Já que se é árvore grandona Ai, também é um grande Então vou acordar Achei mais uma bolsa aqui Também espero que não tenha bicho Com essa guirlanda Essa guirlanda Acho que é da minha mãe também Olha, que linda Bonita, né? Vou ver o que ela vai querer levar Que linda também Olha, está com pilha aqui Olha Está vendo que esse negócio Dourado acende Que lindo Deve ficar lindo a noite Tem esse laçarote aqui Que acabou de quebrar Eu puxei Veio só a parte de cima Mas isso aqui É fácil de colar Que lindo Vai ser usado também Tem essas velhinhas aqui também Que o papai não é Que também acende Ó Tem essa aqui também Tem outra sacola aqui Vou abrir já Ai, tomara que seja de bola também E essas meias Que inclusive a Rebeca Estava procurando uma ontem Para botar Lavar também Para botar cartinha Para o papai noel Inclusive a última coisa Que tem na caixa Ótimo São enfeites São bolas e enfeites Ó Tem sininho É melhor mostrar assim Para vocês Olha a quantidade Mais sininho Porque não é bola O papai noel Aí tem bola Proteada Dourada Tem até um cupcake Esse aqui também acende Pois bem, pessoal Vou lá lavar a minha mão Já vou pegar um paninho Para ir passando As coisas que eu estou colocando No lugar Já vou colocar aqui Na máquina Que está Cheio de guardado E bem Essas são as minhas coisas de Natal No próximo vídeo Eu vou fazer a decoração Aqui na casa Eu acho que eu não vou fazer Agora Tipo hoje Que coisa Porque eu quero comprar Mais algumas coisinhas Sabe Eu quero Pegar Visualizar Onde eu vou botar essas coisas Pisca-pisca Vou poder comprar também Para eu poder Comprar mais algumas coisinhas E aí eu mostro para vocês também Tá bom Um beijo E até a próxima